É galera, é oficial. 2020 chegou e com ele temos aqui o primeiro vídeo falando sobre um game com problema, né? E esse game nem é tão novo assim, porque a gente já trouxe aqui na central pra vocês o caso do WWE 2K20. E cara, na moral, aquele vídeo que a gente fez ano passado falando sobre esse jogo, que o título ainda é muito bom e acho que reflete muito bem o que é esse jogo, que é o pior e mais bugado jogo do ano e realmente ele é um jogo extremamente quebrado. Eu não sei como que eles lançaram esse game com tantos problemas, eu não sei nem como alguém teve a capacidade de comprar isso e não pedir reembolso, porque o jogo é extremamente quebrado e cheio de bugs absurdos. Inclusive a gente fez um vídeo falando sobre as maiores decepções do ano, os piores jogos do ano e a gente esqueceu de WWE 2K20. Então assim, esse jogo com certeza tá na nossa lista, mas a gente só esqueceu, tá galera? Então foi basicamente isso. E assim galera, se você viu aquele vídeo sabe os milhões de problemas que tem esse game. O jogo é basicamente um bug ambulante. E agora na virada do ano a gente teve outro problema com esse jogo que, não, sério, literalmente quebrou o jogo. Você não consegue mais jogar WWE 2K20 se você comprou por causa desse bug. Então galera, quem fala com vocês é o White e hoje eu trago pra vocês aqui o bug de ano novo do WWE 2K20 que tá impossibilitando basicamente jogadores de entrar no game e fazer qualquer coisa. É isso mesmo. Antes de passar tudo isso pra vocês e debater com vocês essas informações, eu te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho, assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Beleza? Bom galera, então vamos lá. Pra você que acompanhou o nosso vídeo ano passado, sabe já o nível dos bugs que tem nesse game, né? A gente tem coisas como o personagem entrando no chão, a gente tem o personagem passando pelas cordas, a gente tem o personagem, tipo, andando todo bugado, a gente tem, tipo, lutas começando fora do ringue, a gente tem coisas absurdas como, por exemplo, isso aqui que eu não sei nem como descrever, porque, tipo, eles tão fazendo aqui poses aí que parecem ser coisas linduais, né? Então, tipo assim, o jogo tá totalmente quebrado, eu vou deixar ao fundo pra vocês, rodando um compilado de vários bugs que acontecem no WW2K20. Vai ser basicamente essa a gameplay de fundo, pra vocês se deliciarem aí com esse incrível jogo horrendo que a 2K lançou. E agora, galera, o que que tá acontecendo com o game que tá quebrando ele? Eu tô aqui no site da GameRanch e tá dizendo o seguinte, Falha no WW2K20 é praticamente impossível de jogar o game por causa de bug do ano novo. O WW2K20 liderou muitas das piores listas de 2019, com o jogo sendo lançado em um estado quebrado e atormentado por falhas. Alguém poderia pensar que não poderia piorar, mas o WW2K20, e com a sua reputação em declínio da marca, sim, pode piorar. E uma das maneiras mais bizarras que você possa imaginar. O que eu acho mais engraçado desses games, tipo da 2K, da EA Games, que é esses games de esporte, o que eu acho mais engraçado é que eles lançam um game por ano, é sempre anual pra poder trocar as peças, trocar os lutadores, trocar os jogadores de futebol, por exemplo, do FIFA. E, mano, a galera cobra a mesma coisa. Tipo, as empresas vão lá e cobram 60 dólares de novo por um game que é basicamente o mesmo, só mudou o nome dos personagens. Aí eles fazem as promessas. Ah não, a gente melhorou um pouco os gráficos aqui do jogo. A movimentação tá melhor, os lances vão ficar melhores, os golpes ficarão melhores. Assim, você olha pro game e é quase a mesma coisa. Eles não mudam o engine, que faria com que o game ficasse extremamente diferente, mas não, é sempre a mesma engine. Muda uma coisinha ou outra ali e vende por preço full de novo e a galera compra, mano. Eu fico impressionado com isso. E também com a cara de pau das empresas de fazer isso. E o WWE 2K20 é uma prova disso, tipo, os caras lançaram um game totalmente quebrado e eu tenho certeza que se você pegar, tipo, games passados do WWE, também tinha esses bugs. Os caras nem arrumam, tá ligado? A matéria continua falando assim, ó. Por alguma razão, o WWE 2K20 agora é praticamente impossível de jogar no ano novo. Os jogadores de WWE 2K20, em todas as plataformas, relataram problemas ao iniciar quase todos os modos do jogo, desde que o relógio bateu meia-noite e o mundo entrou em 2020. O que acontece é sempre que os jogadores de WWE 2K20 tentam selecionar um modo de jogo, o jogo trava completamente e todos são expulsos. E, galera, eu tenho exatamente um exemplo aqui pra botar de fundo pra vocês do canal New Legacy Inc. Eu já tô dando os créditos pra ele aqui, que ele que gravou esse vídeo. Ele mostra um vídeo de um minuto aqui, bem interessante, onde ele entra no menu principal do jogo, onde tem várias opções, né? Online, Creator, Universe, My Player e tals. E ele tenta entrar em qualquer coisa. E assim que ele tenta entrar, o PlayStation dele simplesmente crasha. E aí ele volta e tenta outro modo de jogo, e o PlayStation crasha. E fica crashando o tempo todo. E assim, eu não preciso nem falar que isso aqui é um descaso total com quem comprou o jogo, né? Da onde já se viu um game? No ano novo, só porque trocou de data, o jogo simplesmente não funciona mais, velho? O que eles colocaram nas configurações desse game que tá tão quebrado, velho? Mas o que esperar, né? De um game que tava com todos aqueles bugs desde o ano passado. Então é uma falta, assim, de polimento nos games, é uma falta de amor pra fazer os games. Agora tudo se resume a dinheiro. Vamos lançar esse game totalmente cagado aqui e dane-se o jogador. Esse problema, cara, é generalizado e ele parece estar afetando praticamente todo mundo que possui o jogo. O suporte da 2K indicou que está ciente do problema e ele tá investigando a solução. Embora nenhum cronograma pra correção tenha sido lançado desde o momento. Então assim, galera, tô aqui no Twitter da 2K e eles fizeram sim um post hoje, dia 1º de janeiro, dizendo Então assim, eles estão cientes, mas assim, quando que vai lançar essa atualização? A real é que o game nem deveria ter esse tipo de problema, porque é um bagulho absurdo. Você não conseguir abrir o seu jogo que você pagou. Não é tipo, mano, o jogo tá com um problema aqui em um modo de jogo. Não. É todos. O vídeo do cara mostra exatamente isso. Ele tenta entrar em todos os modos de jogo e nenhum abre. Todos crasham o WW2K20. E aí, depois que eu vi essa matéria, eu fui no Reddit pra tentar encontrar mais informações, pra saber se a galera descobriu algum jeito de burlar esse bug, tentar entrar no jogo de alguma forma. E eu vi aqui que tem um post com 6 mil votos, cara. E o post diz o seguinte. O WW2K20 foi programado pra forçar o fechamento do game em 2020 por algum motivo. Então as pessoas precisam ajustar o relógio do sistema por dia pra reproduzi-lo. Então basicamente o cara tá falando que você tem que colocar o seu relógio atrasado. Então tipo, botar o seu console e ir lá nas configurações do console. Botar pra ele ir pra 2019 de novo pra você conseguir abrir o game. Olha só que absurdo. Você tem que mudar o horário e a data do seu console pra você jogar um game que você pagou 60 dólares. 250 reais. Eu não preciso nem falar do quão isso é absurdo e quanto esse jogo é quebrado. Eu acho que o título desse vídeo vai ser, sei lá mano, o jogo mais lixo e horroroso que eu já vi na minha história. Porque não faz sentido, velho. É um jogo que custa caro e tá totalmente quebrado e agora a galera não consegue nem jogar em 2020. Em 2019, cara, foi o ano assim da 2K Games ir pro fundo do poço, né? Foi merda atrás de merda. A gente teve lá o caso do NBA 2K20 que os caras meteram um cassino no jogo. Os caras literalmente colocaram lá um jogo de basquete no cassino. Porque nem é um cassino no jogo da 2K, né? Porque, cara, na moral, era roleta, era caça-níquel. Era, mano, isso é um jogo de basquete ou eu tô em Las Vegas, tá ligado? Tipo, os caras foram totalmente criticados. A gente fez milhões de vídeos aqui criticando. Porque o jogo, tipo, tinha faixa etária de 12 anos de idade. E os caras estavam botando um cassino lá no jogo. Então, assim, é um absurdo. E depois, a gente teve também o caso do youtuber de Borderlands 3 que teve seu canal deletado pela 2K Games. Após ele ter feito vídeos sobre vazamentos do jogo, né? Ele encontrou umas informações na Twitch. Ele fez uns vídeos falando o que teria no jogo. E a 2K foi lá e mandou um investigador na casa dele. O cara tomou vários strikes da 2K. E acabou perdendo o canal. Ele que era um dos maiores fãs de Borderlands. Um dos maiores canais do mundo de Borderlands aqui no YouTube. E ele simplesmente, de um dia pro outro, perdeu o seu canal. E nada pôde ser feito porque ele tinha vazado informações. Então, assim, a 2K vem fazendo algumas decisões, na minha opinião, erradas. Lançando jogos nada a ver. Tipo, botar um cassino na NBA não faz sentido. Esse WWE 2K20 é uma piada de mau gosto. Eu acho que esse jogo aqui devia ser deletado da face da terra. Mano, deleta e faz de novo. Porque, pelo amor de Deus, né? É, na verdade, não precisa nem fazer de novo, né? Porque esse ano já vai ter mais um. E daí vocês vendem de novo e continuam lucrando em cima de pessoas com o mesmo jogo. Com os mesmos bugs e não muda nada, né? Que nem a EA faz aí com os milhões de jogos dela de esportes também. Eu fico muito irritado com isso. Esse jogo aqui é uma lixeira pegando fogo. Eu não acredito ainda que eu esqueci de colocar ele na lista. E pra gente poder zoar e xingar esse game. Porque, na moral, eu não sei nem se eu dou risada ou se eu fico bravo com esse jogo. Porque os bugs são hilários. São ridículos. E o game é uma piada pronta. Mas assim, galera. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aqui. Sobre o WWE 2K20. O que você achou desses bugs? O que você achou de não conseguir entrar no jogo? Você tem o jogo? Você tentou entrar nele? Você tentou jogar esse ano o WWE? Comenta aí. E vamos debater junto nos comentários. Lembrando, galera. Que aqui a gente posta dois vídeos por dia na central. Então, eu te convido a se inscrever. Ativar o sininho. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Beleza? Galera, então. O que eu falo com vocês foi o White. E eu vejo vocês em breve nos próximos vídeos do canal. Beleza? Valeu. Tô indo nessa. Fui.